O pedestre tem responsabilidade, ciclista... ...uma cadeia na academia, me foi negado pela história e pelo meu conheço. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recluar nesse debate. Declaro aberta a sétima reunião da comissão senadora. Olá, há 10 anos era a PEC das Domésticas que se tornou a Emenda Constitucional nº 72 de 2013. Uma lei, vários direitos. E os avanços na legislação foram lembrados na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Comemorações, denúncias e novas cobranças. Mas antes de partirmos para a audiência pública, vamos voltar no tempo. Há 10 anos, a Emenda Constitucional nº 72, de abril de 2013, alterou a Constituição, igualando os direitos trabalhistas entre os empregados domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Dois anos depois, em 2015, uma outra lei regulamentou esses direitos. Vamos ver aqui algumas dessas conquistas, no que ficou conhecido como a PEC das Domésticas. Jornada de 8 horas por dia e 44 horas semanais. FGTS do empregador, hora extra, adicional noturno, salário família, seguro contra acidez de trabalho, seguro desemprego, auxílio creche. A jornada de trabalho, que para mim, ali a gente quebrou o grande elo da cultura escravagista no emprego doméstico. É um trabalhador que não tem jornada de trabalho, e isso é trabalho escravo. E a Constituição garantiu oito horas diárias. Com a promulgação da Constituição Federal de 88, as trabalhadoras domésticas passaram a ter direito a distância semanal, mas continuaram sem limitação da jornada e colocadas em um línguo jurídico, separava elas em muito do patamar já alcançado por trabalhadores urbanos e rurais. Eu não consigo entender como é que você entrega o seu bem maior aos cuidados de uma pessoa, que é a sua empregada doméstica, e você não valoriza essa pessoa. Como é que alguém consegue ser rude ao ponto de não garantir direitos já mínimos, que já vieram com tanto tempo de atraso. Então, assim, a Lei 150, a PEC, que a gente comemora agora há 10 anos, que a Lei 150 regulamentou a PEC, é um marco legislativo, é uma mudança de rumo, de paradigma. E esses números que vamos ver agora foram apresentados na audiência pública no Senado pelo Instituto Doméstica Legal. No Brasil, são quase 6 milhões de empregados domésticos, quase 75% na informalidade. As mulheres são 92% da força de trabalho. A empregada doméstica sai de casa 3, 4 horas da manhã para pegar o ônibus, chegar no lugar, ou aquela que vai trabalhar na roça, sai de madrugada, a creche começa às 7 da manhã. Quem cuida desse menino dela que fica em casa e dá até 7 da manhã? Outra mulher precarizada também, que aí a mulher empregada doméstica já não ganha o salário mínimo e ainda tem que pagar 200 reais para outra, porque está pior que ela cuidar do filho dela. Porque não tem creche no horário, não tem ônibus no horário, não tem condições dignas para alguém cuidar. É uma realidade que é marcada pela informalidade, por baixa remuneração, com organização sindical precária, e vulnerabilidade no local de trabalho, com alta incidência de riscos ocupacionais, assédios e comportamentos muitas vezes abusivos por parte dos empregadores. O Brasil é o único lugar que você vê que o elevador que é para levar móvel, para levar material de construção, que é de serviço, querem fazer uma pessoa usar, porque não é um elevador de serviço empregado doméstico, pode passar no meu. São milhões de trabalhadoras, mulheres, que fazem todo tipo de tarefas, como limpeza, jardinagem, cuidado de crianças, de idosos, de pessoas com deficiência, entre outras coisas, que são essenciais para a própria existência da classe trabalhadora. Nossa, como é bom, paga salário e deixa comer na casa. Porque é tão comum ver que empregada doméstica não tem salário mínimo, não tem direito nenhum. E infelizmente, ao falarmos da empregada doméstica, também vem à tona o tema do trabalho escravo. Não dá só para a gente criar só lei. Não existe ainda totalmente uma consciência no imaginário do empregador doméstico. Porque essa questão de casa grande e senzala é uma coisa muito forte. E ela não pode se perpetuar. Nós, mulheres, temos os mesmos direitos em qualquer lugar que nós estivermos trabalhando. Eu, juntamente com a Auditoria Escalo do Trabalho, no ano de 2020, atuei no caso do resgate da trabalhadora Madalena Gordiano, em Patos de Minas. Ela foi resgatada aos 46 anos de idade, tendo prestado serviços a duas gerações da mesma família durante 38 anos. Ela foi submetida a trabalho infantil doméstico desde os 8 anos de idade. Ela tinha uma jornada de trabalho de domingo a domingo. Constatamos também que, em relação à remuneração, ela recebia apenas 100 a 200 reais pelo seu trabalho. perguntada a ela se ela sabia o que era salário mínimo. Ela nunca recebeu e sequer sabia o que é salário mínimo. Houve uma trabalhadora resgatada após 72 anos, prestando serviço para três gerações da mesma família. Uma outra trabalhadora resgatada aos 87 anos de idade. Então, são histórias de vida que nós estamos tratando. A gente não tem colete de balas, a prova de balas. A gente tem um coletinho com o nome escrito Auditoria Fiscal do Trabalho embaixo. E mais nada. A gente tem um carro, dois carros no Ministério, que para conseguir essa viatura a gente precisa pedir com muita antecedência. Então, assim, o concurso público é urgente. A gente precisa repor esse quadro. A gente precisa combater, combater quem precariza. Para mim, é análogo não. É escravo mesmo, é trabalho escravo. Essa que foi resgatada no ano passado, no Rio de Janeiro, que ela tinha 84 anos, que estava toda debilitada, que não tinha parente, que tinha uma sobrinha que depois apareceu. Ela começou a trabalhar nessa casa com 12 anos de idade. Ou seja, ela trabalhou durante 72 anos. Porque ela já está aposentada, tem um conforto, tem a casinha dela e não houve. E por si só, o trabalho escravo é vergonhoso, para dizer o mínimo. Mas ele existe. Então, outra preocupação. O pós-resgate. Desamparar, tirar essa trabalhadora dessa residência e só fornecer a ela três parcelas do seguro-desemprego, é cruel. O Estado brasileiro, eu sempre digo, a gente não pode agir, tentar corrigir uma violência com uma outra violência. Então, uma das coisas que eu pleitei, o senador Sinait vai encaminhar alguma coisa nesse sentido, juntamente com o Ministério Público, que é a questão do benefício de prestação continuada para essa trabalhadora resgatada. Para que ela tenha um salário mínimo. Para que essas vidas roubadas possam ter sua dignidade resgatada minimamente, com uma política assistencial integral, a começar pelo oferecimento de uma moradia de alimentação, ainda que num primeiro momento. Depois, um benefício de prestação continuada, para que haja a possibilidade de uma vida autônoma. porque exatamente o que acontece quando essas vítimas são resgatadas é exatamente um desamparo total, porque depois de décadas elas não têm mais nenhum vínculo social e familiar, elas não têm para onde ir. O emprego doméstico é digno, mas o mundo do trabalho está em permanente mudança. Daí, as falas em torno do conhecimento digital. Acompanhe. Hoje em dia, as redes sociais são importantes instrumentos de mobilização e de informação, de conscientização, e muitas dessas trabalhadoras não têm acesso às tecnologias digitais. Então, isso é uma questão que eu acho que a gente precisa trabalhar, essa soberania digital por parte da categoria das trabalhadoras domésticas. E eu digo uma coisa que parece uma perversidade, mas dentro de uma sociedade moderna como nós estamos vivendo hoje, nós teremos que ter outro tipo de qualificação para que a gente possa usar, inclusive, os instrumentos novos, digitais que estão aparecendo. Então, a relação de trabalho está mudando em todos os setores. e está mudando entre nós, as máquinas modernas, os celulares, os computadores, os delíperes, tudo isso é uma mudança na relação do empregador e é uma relação do trabalho. Por isso, a gente precisa ter também o tempo de nos qualificarmos para esse momento moderno. E nós já demos o número da informalidade no setor, quase 75%. Ou seja, temos a lei, mas a legislação não se aplica à maioria das trabalhadoras domésticas. Segundo o IBGE, em 10 anos, o número de empregados domésticos diminuiu no Brasil. Nesse período, houve um crescimento de diaristas. É isso que eles querem dizer aqui. Aumentou o crescimento de diaristas. Diferentemente do que ocorre com todas as demais categorias econômicas, o trabalho realizado até dois dias por semana não requer registro do contrato de trabalho, o que empurra milhões de trabalhadoras domésticas para a informalidade. Só em 2020, o emprego doméstico perdeu 1 milhão e 700 mil postos de trabalho entre formais e informais. Graças a Deus, com a vacinação, houve a recuperação. E hoje há um déficit, comparado ao pré-pandemia de 2019, de 500 mil postos de trabalho. É a única categoria que o tempo é determinante se ela é trabalhadora ou não. Para qualquer trabalhador, qualquer atividade, se você trabalhar um dia ou dois dias, você tem que ter carteira assinada. A trabalhadora doméstica só precisa ter carteira assinada a partir de três dias. E aí você tem um aparo legal para as diaristas. E quando uma empregada, que é raro, que deveria ter milhões de ações de domésticas contra empregadores informais, entra com a ação, ele fala que é ingrata. Eu dei comida, eu dei casa, eu dei alimentação e a história da gata borralheira é antiga. E ela é escritora, filha, neta de trabalhadoras domésticas. O depoimento. Eu saí da escola com 12 anos de idade para ser empregada doméstica, porque eu trabalhava depois da aula, desde os 10, mas a patroa passou a não aceitar mais. Eu tinha que trabalhar o dia todo e eu era muito nova. A escola permitia, com 15 anos, estudar à noite. Eu não podia, porque era muito nova. Eu não podia estudar à noite. Tive que ir trabalhar como empregada doméstica e passar... Saí da escola. Foi, para mim, o maior baque da minha vida, porque até então eu era aquela menina que ganhava os prêmios de redação. Fui trabalhadora doméstica por 15 anos e tive registro em carteira por um. Por um ano. E ainda por intermédio da justiça, porque eu estava grávida e não tinha condições de receber, então entramos na justiça para ser retrativo. Mas esse foi o tempo. E a gente continua com a Gislene. Agora, com uma história que muitos já conhecem ou ouviram falar. A criada. As patroas, inocentemente, espertas daquele jeito. A patroa que tem a roça, que tem a fazenda, já chega lá e fala Nossa, Maria, deixa eu levar essa menina para casa. Ela já brinca um pouquinho com a minha menina. Minha menina está apegada nela. Vamos levar ela para casa? Que aí ela ajuda, brinca com a menina, cuida dela. E eu acabo de criar ela para você. Aí, leva ela para a cidade. Caba de criar. Bota no quartinho do fundo. Ela é filha também. Ela está sendo criada, mas ela não tem herança. Ela não foi registrada. Ela não tem um dente na boca. Nem dentista, ela tem direito. E aí, essa pessoa, ela vai crescer. E não vai lembrar da família dela, praticamente. Ela vai crescer sem identidade, que é o pior da empregada doméstica, que é resgatada na escravidão. Mulheres têm sido exploradas por anos sem acesso a direitos trabalhistas, sob a justificativa de que eram como se fossem da família e suficientemente da família para executar atividades domésticas sem remuneração, mas não suficientemente para ter direito à herança, à autonomia, à independência socioafetiva e econômica, ou mesmo a um quarto dentro de casa, como os demais membros do agregado familiar. O que nós vemos, no caso das trabalhadoras domésticas, são essas situações de vítimas de trabalho infantil que são pegas para serem criadas como se fossem da família. Mas, quando nós participamos das operações, é muito fácil detectar que nada desiste de relação familiar, de relação afetiva, porque existe uma discriminação na criação daquela filha, suposta filha. Com a lei, os avanços, mais novas conquistas estão na mira. Vamos ver algumas delas. O aumento das parcelas do seguro-desemprego, das atuais 3 para 5. O projeto de lei que permite ao empregador deduzir do imposto de renda a contribuição patronal paga a Previdência Social, aprovada no Senado e já na Câmara dos Deputados. O abono do PIS. O seguro-desemprego, gente, ele é financiado pela contribuição do PIS que as empresas fazem. E, para não onerar o empregador, optou-se em não pôr o abono do PIS, que teria que ter a receita, mas deu, naquele momento, o seguro-desemprego com 3 parcelas de um salário mínimo, enquanto o trabalhador seletista tem 5 parcelas pela média. E, Mário, chegou a hora do PIS também. Eu acho que o Congresso brasileiro tem que encampar essa luta, porque os avanços têm que vir consequentemente, mas chegou a hora de mais esse avanço e eu quero saudar você pela sua coragem e determinação. Esse tempo todo você é à frente, mobilizando, não é fácil, nem sempre as portas estão abertas, mas a luta vale a pena. Um outro ponto que eu acho interessante trazer aqui, que é um ponto de discriminação que ainda persiste, é o do auxílio por incapacidade temporária. Os empregados, em geral, têm uma previsão expressa de receber benefício pelos 15 primeiros dias pelos empregadores. E, já no caso das trabalhadoras domésticas, se elas ficarem doentes por menos de 15 dias, elas não têm essa previsão de receber nem por esses dias, nem pelo INSS e nem pelo empregador. A gente vai fazer esse apelo ao ODIES, ao Ministério do Trabalho, ao OMP, para que façamos esses debates sobre o PIS, o abono do PIS para as trabalhadoras domésticas. Parabenizo a campanha pelo PIS, porque é uma discriminação, gente. Por que não? Dizer que a categoria de domésticas não tem registro sindical, porque diz que não tem fins lucrativos. Isso é outra discriminação. E eu quero entregar ao senhor, que eu já encaminhei a sugestão do projeto de lei, a CDH, o projeto de lei que cria a contribuição do PIS do empregador doméstico e, como contribuição, tem a receita para pagar o abono do PIS e igualar o direito do seguro-desemprego, que é baseado, é financiado pela contribuição do PIS. É vergonhoso, gente. A gente aqui está numa comissão de direitos humanos. Tanta coisa que a gente podia estar debatendo, a gente está tendo que pegar o trabalho e colocar na categoria trabalho, né? Sendo que a Constituição do nosso país já diz que todos são iguais perante a lei, sem discriminação de gênero, sexo, etc. E não existe essa igualdade. Isso está escancarado em tudo. Esse dado nós também já vimos aqui. Elas são maioria nesse mercado de trabalho. A empregada doméstica e a questão de gênero. Mais de 90% do trabalho doméstico exercido por mulheres. Então, isso é um reflexo dessa questão de gênero nas relações de trabalho. Então, é importante também haver políticas públicas de combate à discriminação nas relações de trabalho. Então, chama a atenção, especialmente dos parlamentares homens, para ter essa sensibilidade quanto a essa questão. Por que ganha tão pouco, gente? É a divisão sexual do trabalho. Quem é que cuida, historicamente, da casa do marido, do filho do papagaio, do filho da vizinha? Racismo, sexismo, a empregada doméstica e o mau empregador. Casa grande e senzala. A verdade é que, desde a Constituinte, nós não conseguimos ainda, na sua plenitude, ter uma consciência social do empregador do Brasil, em relação aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas. É sintomático que os casos que vieram ao conhecimento público, por meio da imprensa, sobre trabalhadoras resgatadas de trabalhos análogos aos escravizados em serviços domésticos, revelem traços daquilo que estruturou o trabalho doméstico. Racismo, sexismo, elitismo e aquilo que a gente observava também na Casa Grande e na senzala. É importante, mas não é valorizado. Tem a lei, mas ela não é efetiva. Então, que tal uma campanha nacional de esclarecimento sobre o trabalho doméstico? É preciso avançar, mas essa PEC, essa emenda constitucional, já foi um avanço bastante importante. E, para além dessas políticas públicas, destaca também a necessidade de uma campanha nacional para mudar essa cultura escravagista no nosso país, especialmente em relação aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Eu queria fazer aqui uma sugestão para concluir. Eu acho que tanto a você quanto a Benedita, vocês deviam ir ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara para que a TV Senado, a Rádio Senado, a TV Câmara e a Rádio Câmara fizessem uma campanha de esclarecimento, de fortalecimento, falando dos 10 anos, falando das conquistas, mas dos desafios, porque o que a Terezinha falou e o que o Tiago falou é uma coisa muito importante também. Isso é um processo de conscientização de educação, de berço, da família, das entidades, dos segmentos econômicos, justiça social, remuneração é algo fundamental para a sociedade, porque é o reconhecimento, é o recurso que circula, é a economia que aumenta. Fazer essa grande campanha, sim. É fundamental que muitas trabalhadoras nem sabem os seus direitos e seus deveres. Desconhece o que foi a lei complementar 150. Entendeu? Então, além da grande exploração do trabalho infantil da região norte. Uma campanha de esclarecimento é muito necessária, é muito necessária que a sociedade saiba que se não existia uma fiscalização para o empregador doméstico, agora existe, sim. Na Lei Áurea, a 2023. Quem quer, paga. Audiências públicas. Educação. Eu acho que a gente precisa, antes de qualquer coisa, de educação. Educar a sociedade para respeitar esses direitos. A gente teve a Lei Áurea e veio com um único artigo que abandonou o escravo à própria sorte. Então, tudo o que se vive hoje ainda é reflexo dessa Lei Áurea que simplesmente proibiu a escravidão, mas que não veio acompanhada de qualquer proteção a esse trabalhador. Ele deixou de ser escravo, mas ele permaneceu no mesmo lugar, trabalhando, sendo explorado em troca de casa e comida. Se há algo que eu faço e gosto, eu confesso que é audiência pública. Porque audiência pública é ouvir o povo, né? É ouvir a nossa gente, as lideranças, é os interessados, é os técnicos, é auditores, é doutores, enfim, sobre o tema. E o Instituto do Trabalho, como eu tenho dito, ele só vai vingar de fato se ele for construído por toda a sociedade. Paramos a vida nossa para podermos cuidar da tua casa, da tua roupa, do bem maior que eu acho que é mãe, né? Que sabe quem são os nossos filhos. Então, a partir do momento que você sai para trabalhar para deixar teu filho, você não vai deixar na mão de ninguém. Você vai deixar na mão, na pessoa de confiança. E sempre nos debates, começou em 2012, né? Até 2015, eu falava, tem trabalhadora doméstica quem pode pagar. Então, a consciência social que nós precisamos criar é exatamente essa. No momento em que não pudermos mais cumprir com os direitos da trabalhadora doméstica, a gente diz a ela, olha, tchau, não podemos, não vamos mais continuar. Mas enquanto estivermos precisando desses serviços, teremos que tratá-la com os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Somos seres humanos e além de seres humanos, nós temos o direito de um bem viver. Educação, empatia, direitos iguais. Temos legislação, precisamos ainda da conscientização. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Legislação, empatia, direitos iguais.